Música Pelas máquinas dá pra ver que essa turma é apaixonada por moto, não é qualquer moto, é uma Harley, Harley Davidson Tô ao lado aqui do Dey Matos, ele que é um dos diretores aqui do ROG, que significa na verdade esse grupo que tem essa assinatura, Dey Vamos lá, o ROG é um grupo de proprietários da Harley Davidson, tá certo? Onde existe no mundo todo mais de um milhão de associados e Alagoas também não pode ficar fora E reunimos, decidimos reunir alguns dos proprietários de Harley Davidson e formar esse grupo pra promover passeios, ações sociais, ações beneficientes também E um pouco de diversão, né, que é o propósito principal do grupo, é aproveitar as Harley Davidson, pegar a estrada, aproveitar um pouco a vida, né, e é isso E curtir bastante, sobre duas horas Legal, e vocês fazem não só passeios, mas também promovem doações, fazem entregas também pra entidades, enfim, né Nós temos, a gente cria um calendário, no mínimo, dois passeios oficiais do grupo, né, que o passeio oficial do grupo não necessariamente só vão os membros do ROG, vão convidados também, tá E passeios interestaduais, ou aqui mesmo, só no estado, etc. Além de ações sociais, ações beneficientes e cursos, né, que a gente também já consegue trazer, já conseguimos trazer cursos pra Alagoas Cursos autorizados pela Harley Davidson do Brasil também Bom, o Carlos Adriano, que também faz parte aqui do ROG, vai explicar pra gente um pouquinho mais dessas famílias da Harley Carlos, a gente começa com essa daqui, né, isso? Isso, isso, essa é a categoria Sport Test, que é uma categoria de entrada da Harley Davidson, é uma 883 Uma moto muito urbana também, uma moto que tem uma particularidade de conseguir andar no meio urbano muito facilmente, né Então é uma moto muito boa também, de um uso muito... Pra cidade Pra cidade, muito amplo, né, ela é bem dinâmica dentro do ambiente urbano Legal, depois dessa daqui a gente vai pra essa outra aqui, né Essa aqui já é a categoria Softail, essa é uma moto já customizada, né, é uma moto que já tem, ela aumentou, tornou-se um pouco mais potente do que ela é de fábrica É uma moto que tá em torno de 120 cavalos de potência aí É uma moto que anda no ambiente urbano, mas não necessariamente, já é uma categoria que já é um pouco mais pra estradeira Depois dessa daqui a gente tem qual? Aí a gente começa a evoluir, veja, a gente tá saindo do ambiente das motocicletas mais urbanas, saindo pras motocicletas mais estradeiras, aí a gente chega na categoria Touring Essa é clássica, mesmo quem não conhece muito de moto já deve ter visto em filmes, né, Polícia Americana, enfim, né Isso, 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 ela representa bem o estilo americano de ser, bem o estilo raleiro de ser, né Então é uma motocicleta mais voltada pro ambiente de estradas e rodagem, né, e viagem E é clássica E é clássica É clássica Agora, depois dessa daqui, a gente vai mostrar, inclusive, é a sua, né, essa daqui? É, essa é a minha, que também tá dentro da categoria igual aquela ali, a categoria Touring Só que ela é um pouco mais potente, ela já tem um pouco de diferenciação Essa também é uma moto customizada, mas já é customizada de fábrica Certo Essa aqui é uma Ultra, uma Electra Glide Ultra Limited, é o nome dela Então ela é uma moto que, essa tem duas mil cilindradas, né, um motor de 117 Você consegue fazer, por exemplo, viagens mais longas, com muito mais tranquilidade e segurança Exatamente, assim, a ideia maior dessa moto é justamente pegar a estrada e conseguir ir pra bem mais distante, né Com muito mais segurança e conforto também do passageiro A gente ainda tem mais outros dois modelos aqui que eu queria que você explicasse pra gente Ok, essa aqui também é uma moto, é uma moto Softail, tá É uma moto muito parecida com aquela primeira que a gente mostrou customizada, tá certo Mas é uma moto que a Harley Davidson se preocupou também em trazê-la pra um ambiente urbano E não somente um ambiente de estrada Então, até o próprio nome dela já diz isso, ela é um street bob Então ela anda dentro de um ambiente de ruas e urbano, né, o ambiente mais urbano E esse formato característico também da... Esse formato é um formato característico, muito embora a Harley, ela diversifica muito a condição de guidon Como a gente vai ver na próxima moto E pra gente fechar essa nossa demonstração aqui, esse curso rápido de Harley Qual é essa família aqui? Pois é, essa moto aqui é uma moto que ela distingue das demais Porque dentro da Harley Davidson existem as motos especiais São motos que ela pega conteúdos outros, por exemplo, essa moto aqui tem parceria com a Porsche Motor a Porsche Então a V-Road, que é o nome dela, é uma moto que tem uma proposta de ser uma dragster Uma moto de arrancada, uma moto esportiva É uma moto que traz mais... Ela além de ter um conceito urbano também muito bom Mas ela pega muito nessa esportividade É uma moto mais voltada pra essa coisa mais agressiva, coisa mais road E do ponto de vista agressivo, né? Muito legal, Carlos, uma rápida explicação pra gente aqui de alguns modelos diferenciados E a gente falou que tem a questão dos cursos, né? O Rogo promove também isso E eu vou falar com uma mulher que dá curso É a Rosa, ela vai falar pra gente agora Pois é, e tem espaço pras mulheres, né? Nesse mundo Harley Davidson A Rosa tá aqui pra explicar pra gente Ela não só pilota, mas também participa de cursos Se especializa, não é isso, Rosa? É verdade Então a Harley, como o Day tava falando A gente não é um motoclube A gente é um grupo de proprietários de Harley Davidson E a Harley, ela promove esses cursos São cursos oficiais da marca Cursos de baixa velocidade, de alta velocidade De curvas, de mecânica e de condução em comboio Então dos quatro cursos, eu fiz três Falta ainda fazer o último, que é o de condução em comboio Muito legal, e essa história de a mulher é mais baixinha É o sexo frágil, tem essa não, né? A sua moto inclusive é essa aqui, né? Não tem isso não Essa é a minha moto, eu tenho pouco mais de um metro e meio Peso um pouquinho mais de cinquenta quilos E a moto, ela tem quase trezentos quilos E tem mil e setecentas cilindradas Então assim, não é impossível A mulherada tem que sair sim do conforto lá da garupa E experimentar a sensação do vento na cara E de encarar a estrada e viajar por esse Brasil aí Bom, se você tem Harley ou quer entrar nesse mundo aí Fica ligado, o Jean tá aqui pra falar pra gente Como você que gosta e de repente já tem uma Harley Ou pretende comprar uma Harley E quer fazer parte aí do ROG aqui em Alagoas Como é que entra em contato, Jean? Nós temos uma página no Instagram, é o ROG MCZ E qualquer dúvida, vai lá na página, faz pergunta Pra participar do nosso passeio, é tranquilo, entendeu? A gente passeia pelo litoral de Maceió todo aí Conhecer esse lugar maravilhoso que é a nossa Maceió Vocês tem o YouTube também, né? Temos o YouTube também, temos ROG Maceió e ROG MCZ Caso você tenha interesse, vale a pena conhecer um pouquinho mais Porque quem tem uma Harley, dificilmente deixa de ter, né Jean? Com certeza, aí é pro resto da vida